Fala galera, tudo bem? Treino aqui, mais um vídeo pro canal. Treino aqui, galera, de Among Us, do, tô gravando, deixa eu botar aqui, galera, tô, tô gravando, canal, canal, JPSS Game, aí vai lá, Rodrigo, salve! Salve, mano, você tá, rapaz, crescendo, no vídeo. JPSS Game, aí, galera, todo mundo mandando salve. Salve, aí, mano, aí, ó, salve, 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 salve aí, galera, salve, Juninho, é, tropa, salve, tropa, esses caras, eles sabem que estão fazendo vídeo, mano, muita gente boa, é, tipo, é sempre, sempre, tipo, já virou normal, já virou normal, e já tá normal, mano. Salve, tropa do Free Fire. Mano, é sério, eu tava, eu tava, eu fiquei um tempo jogando Free Fire, e descobri o quanto Free Fire é. Mano, é sério, eu não vou falar, velho Porque, tropa, eu, eu Aí, galera, salve todo mundo aí, ó, mano Salve Yasmin, salve Horus, salve Isa Salve Solindo, salve, pô, pera Salve, falei, mano Salve, falei, salve pra todo mundo, mano Depois Ver vocês Ver vocês lá Lá no canal Falta pra assistir esse game Dei salve A todos No vídeo Bom, agora vamos Vamos focar aqui, galera Quem é o impostor Salve Horus Você é Seu pute Quem Salve, mano, salve aí, galera Salve, mano Salve aí Falei, mano Ó, mano, o que a gente vai fazer, ó Eu vou votar Ele tá falando o que ele é, velho Pelo amor de Deus Ah, tá Eu nem sabia o que existia Mano Que Eita, poxa O que que aconteceu, mano Peço a atenção do canal do vídeo Se gostar, se esquece de um like, galera Não esquece de se inscrever Que não sei nada O que tá acontecendo Tchau, galera Fui Tchau, tchau Tchau, tchau